Que raiva, a gente não tem dinheiro nem pra comprar lanche. Fazer o que, né? Nossa mãe não tem condições de dar dinheiro pra gente. O que será que tá dando de merenda hoje? Eu tô com uma fome. Me falaram que tá dando estrogonofe hoje de merenda. Estrogonofe, que delícia! E olha o tamanho da fila que tá pra pegar estrogonofe. Ai, eu vou lá pegar. E vocês duas lembrem-se que aqui na escola a gente é considerada rica. Ninguém precisa saber que somos pobres. Então, ó, não fique vacilando, pegando merenda todo instante, toda hora. Pra eles não desconfiar que a gente não tem um real furado. Tá bom, irmã? A gente já sabe disso. Não precisa ficar toda hora repetindo. Ai, irmã, mas vamos relevar, né? Tá dando estrogonofe. E olha lá, até as riquinhas da escola tão tudo lá pegando. Então não tem nada a ver isso, tá? Estrogonofe é uma delícia. Bom, é verdade, né? Vamos pular e enfrentar a filha e pegar estrogonofe. Bom, tem um lado bom eu ir lá pegar estrogonofe. Porque vão pensar, nossas delas são ricas, mas são humildes. É isso, vou ir pegar estrogonofe. Bom, vou no banheiro agora e depois vou lá pegar estrogonofe. Deixa eu experimentar o estrogonofe aqui. Hum, uma delícia. Cleide, ó, contadinho. Diretora, proibiu repetição hoje, hein? Um prato de estrogonofe por aluno. Bom, agora é só esperar dar um sinal. Cleide, vamos tentar servir na medida certinho. Cleide, pra servir, né? Os alunos ainda sobrar um pouquinho pra te levar pra casa. Porque essa é a segunda vez no ano que dá estrogonofe na escola, né? Então a gente tem que aproveitar e levar pra casa pra gente comer a semana inteira. É só a gente congelar uns potinhos e dá certinho. Próximo da fila. Olá. Oi, garota, você é nova aqui, é? Sim, tia, eu sou nova. A gente entrou essa semana aqui na escola. E qual é seu nome? Meu nome é Vitória. Vitória, mas que cor de cabelo é esse, garota? Vocês jovem de hoje em dia, né? Aqui, ó, pega o suquinho aí. Obrigada. Neide, Neide, ó, controla o suco também, viu? Isso. Próximo. Oi. Ei, garota, você acabou de pegar estrogonofe, garota. Eu sei que você é nova, ó. Não pode repetir, tá? É normas da diretora. É um prato de estrogonofe por aluno, tá? A tia não vai poder, ó, fazer você repetir de novo, não. É só um. Então tem que sair da fila. Acho que tá vendo algum engano. Eu não peguei estrogonofe ainda. Garota, você já pegou estrogonofe? Sim, eu acabei de ver você aqui na fila, ó. Fez até uma trança, colocou um boné. Só pra tentar enganar a tia. Você não é aluna nova? Sim, sou aluna nova. Bom, eu já te dei estrogonofe. Sai da fila, por favor. Saia da fila. Eu não acredito que você não vai me dar estrogonofe. Garota, eu vou sair da fila. Ou eu vou chamar a diretora pra te tirar da fila. Porque eu não posso dar estrogonofe pra você. Eu já te dei. Tá bom, tá bom. Não quero mais essa porcaria de estrogonofe. O que foi que vocês estão molhando? Mas que ousada. Tá vendo como é? Chegou aqui agora, já quer tocar terro. Mas aqui não, aqui não. Neide, controla aí, ó. Aquele menino ali já pegou três copos de suco. Porque eu tô vendo aqui. Meu olho é biônico. Não, não, Neide. Não, não deixa. Próximo. Olá. Não, garota. Mas você é ousada mesmo, né? Colocou até peruca agora pra poder enganar a tia. Colocou uma toca. Minha nossa. Peruca, eu? Até uma pinta você fez pra poder tentar enganar a tia. Ih, tá chapando essa pinta aqui. Eu tenho desde na acensa. Com maquiagem, só pra repetir estrogonofe. Mas vocês passam do limite. Mas você não vai repetir não, porque você já pegou. Eu cheguei aqui agora. Tá, chegou aqui agora. Você não tem vergonha não, garota, de tentar enganar a tia desse jeito? Vergonha. Eu não tô fazendo nada de errado. Eu só vim pegar estrogonofe. Gente do céu, mas eu vou utilizar uma peruca aqui na escola, né? Ah, mas peraí que eu vou resolver isso agora. A diretora ali. Diretora. Diretora. Aqui. Vem aqui. Ô, chama a diretora. Tira lá, diretora. Por quê? Eu não tô fazendo nada de errado. Oxi. Que que foi? Do nacida que tá berrando meu nome desse jeito? Bom, diretora. Desculpe o escândalo. É que essa aluna aqui, ó, de cabelo vermelho, ela é nova na escola. Ela foi pra mim. E já é a terceira vez que ela entrou na fila pra repetir estrogonofe. Até disfarce ela tá usando, ó. Colocou até peruca pra enganar a tia, ó. Fez marquinha e tudo mais. E eu já falei pra ela que não pode repetir, ó. Então, ó, toma providência aqui, porque eu não sei mais o que fazer, ó. Três vezes já na fila e eu falei que eu não vou dar estrogonofe pra ela. Do nacida. A senhora tá enganada do nacida? Não, senhora diretora. Eu não tô enganada, não. Ela já entrou três vezes na fila, ó. Colocou touca. Colocou até peruca. Ela tá de peruca. Pra me enganar, diretora. Eu não tô enganada, não. Do nacida, elas são aluna nova, do nacida. Mas como assim elas? Do nacida, elas são trigêmeas. Ah, minha nossa, elas são trigêmeas. Ah, minha nossa, que vergonha. Me desculpa, eu ia imaginar porque a cara tinha um focinho de outro. Eu nunca imaginei. Até porque eu nunca conheci nenhuma trigêmeas na minha vida. Que situação, que vergonha. Desculpa, tia. Tá, tá, tá. Agora a senhora serve estrogonofe pra elas. Foi só o maior entendido, meninas. Do nacida. Toma mais cuidado, do nacida. Essas trigêmeas são muito ricas. Elas são de família conceituadas, importantíssimas. Pra senhora ter noção, nem conseguir falar com os pais ainda de tão ocupados que eles estão a negócios. Enfim, ó, por favor, não deixe isso acontecer. Porque se essas meninas abrem a boca e denunciam a gente pra Secretaria da Educação, vão pensar que a gente tá negando comida e vão ver tudo em cima de mim. Então, ó, presta atenção. Tá bom, tá bom. Já vou colocar estrogonofe pra elas. Minha nossa. Bom, trigêmeas, só foi o mal entendido, viu? A dona nacida vai servir vocês duas, né? Que ficou sem, né? A primeira conseguiu pegar. Com licença. E desculpa o mal entendido. Não precisa, né, reclamar com o pai, com a mãe. Não precisa falar nada do que aconteceu aqui, tá? Morre aqui, tá? Não vai mais acontecer. Com licença. Então, vamos lá com o meu estrogonofe. E o resto circulando. Não quero ninguém parar daqui, não. Quem já pegou estrogonofe circulando. Só a menina aqui que vai pegar. Minha nossa, mas vocês são muito parecidas, vocês três. Aqui, ó, seu estrogonofe. Bom, vou colocar estrogonofe aqui pra você. Mas, minha linda, de que família você é? Qual o sobrenome da família de vocês? Pra ver se a tia já ouviu falar aqui no Brasil. Enfim. Não interessa o sobrenome da nossa família, tia curiosa. E vê se coloca mais estrogonofe pra mim, tá? Porque senão eu vou fazer uma denúncia pros meus pais. E eles podem fechar essa escola, se eles quiserem. Então, ó, capricha no estrogonofe. Aqui. Da próxima vez, vigia, tá? Se não quiser perder o emprego. Vai, rabo seco. A senhora cochichou o quê? Aí, tia da merenda. Porque se meus pais sonharem que a gente passamos por essa humilhação, vai vir um processinho desse tamanho aqui pra essa escola. Brincadeira, viu? Como se diz o ditado, irmãzinhas. A mal que vem para o bem. E se brincar, vou lá repetir estrogonofe. É só a gente chegar lá falando. Ai, já pensou? Se a Secretaria da Educação desconfia que estão negando comida pros alunos. Tudo pra não levar processo. Com certeza a tia vai dar outro pratão de estrogonofe. Nada como ser ricas, né? Vocês duas, imagina se alguém descobre que a gente é pobre, pobre, pobre. Que não tem um real furado. Imagina a vergonha que a gente não vai passar. Para de falar isso. Se alguém ouve isso. A gente é rica, rica, rica. Riquíssima. Ai, minha nossa. Pelo jeito, essas trigêmeas, pelo menos só a primeira, então é boazinha. Porque as outras duas, é duas cobras secas. Minha nossa. Aliás, eu precisava muito conhecer esses pais dessas trigêmeas. Já tentei falar com eles por ligação. Nunca não tem tempo de me atender. Bom, mas elas foram matriculadas agora, né? Muito cedo ainda. E como eles são ricos, importantes, né? Não vai ter tempo de me atender por enquanto. Mas é bom eu insistir, fazer uma amizade. Porque com gente rica é bom a gente ter amizade. Principalmente famílias assim que é igual a delas, né? Vou continuar insistindo pelos próximos dias. Dona Racida, fala aqui para mim. Sobrou algum pouquinho de estrogonofe, pelo menos? Me fala aí como que está. É, sobrou. Sobrou sim. Já coloquei nos tapuétas, no frizz da escola. A senhora vai querer levar? Ah, dona Racida, se sobrou, eu vou querer levar sim. Separa um pouquinho para mim. Tá, tá bom. Eu vou tirar da geladeira e separar para a senhora levar para a senhora o estrogonofe. Tá bom, então. Separa aí o restinho de estrogonofe que eu vou levar para mim comer em casa. Ai, não acredito, Cleide. Não acredito nisso. A diretora vai querer levar estrogonofe. Nem vai dar para a gente levar para a gente, então. Ah, que nervoso, viu? Eu separei os potinhos certinhos para mim, para você, para a gente levar. Agora eu vou ter que tirar, colocar num pote só e dar para a diretora levar o estrogonofe para ela. Ah, que nervoso. Vamos caprichar aqui, ó, para servir os alunos bem pouquinho certinho. Para a quantidade certa para sobrar para nós duas levar para casa. Eita, meu peito estourou. Olha, tem que o peito soar e agora. O peito da tia estourou. Vocês ficam colhendo. Vocês ficam colhendo o meu peito. Aí, ó, estourou o meu peito. Ai, ó, não vai levar. Ai, ó, não vai levar. Obrigado.